A princípio, a secretaria vai estar fornecendo apenas o kit uniforme, que o kit uniforme é composto para os alunos do sexo masculino, ele é composto de uma calça, uma bermuda, duas camisetas, uma jaqueta, dois pares de meia e o tênis. Isso para o fundamental, para a educação infantil, que é a creche a pé escola, no lugar do tênis vai ser uma papete. E nós também vamos disponibilizar a mochila para todos os alunos, então a gente gostaria de pedir para os pais que não precisam comprar mochila, que vai ser tudo padronizado, a gente sabe que tem aquelas crianças que gostam de estar mostrando a mochila mais bonita do que a outra, mas o município vai ser padronizado e o uso será obrigatório, porque nós estamos doando, então a gente vai fazer o projeto de lei para o uso ser obrigatório, vamos mandar para a Câmara e eu tenho certeza que a Câmara irá aprovar.